O MDB defende as mulheres nas decisões mais importantes do país. Por mais igualdade. Combatendo toda a forma de violência. Por mais justiça social. E mais esperança. Somos protagonistas por um Brasil mais justo. A força da mulher tem o nosso movimento para fazer a diferença. Porque somos a maioria. E o MDB respeita o nosso lugar. Participe da política da sua cidade. Sua voz é a nossa voz. Felice é o MDB. O MDB.